E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem, mano, com a minha mãe e também vou fazer uma nova aquisição. Galera, eu tô aqui, mano, em uma loja onde vende várias airsofts. Cê tem uma ideia, mano, tanto de airsoft que tem aqui, velho, tem essa daqui, tem essa daqui, tem essa daqui, que tem kit sobrevivência pra quem vai pras batalhas de airsoft aí. E mano, eu quero fazer uma trollagem, tá ligado? Com a minha mãe. Eu quero falar pra minha mãe que eu comprei uma arma. Tipo assim, cês devem estar pensando, mano, como assim, mano, o Mike vai trollar a mãe dele falando que comprou uma arma, sendo que ele tá numa loja de airsofts. Não sei se vocês já viram aquelas airsofts que é de bolinha de metal, um airsoft que é muito forte, tá ligado? E muito realista. E mano, eu tô aqui, velho, fazendo a escolha. E dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha que coisa linda essa airsoft, mano. Isso aqui, galera, é uma airsoft. Tá tirando, Eduardo? Muito, né? De verdade? Fala aí. Hã? De verdade? De verdade, mano? Ah, filho. Hã? É que eu nunca tive esse não, mano. É de verdade, mano? Vai comprar esse aqui? De verdade nada, né, Eduardo? Vai com você, né? Não, eu sei que não é verdade, porque eu vi a pontinha aqui, mas parece muito. Parece, não parece? Aqui, ó. É, mano. Olha isso, galera. Mano, muito realista, né? Pô, sabe o que eu vou fazer, mano? Vou comprar essa. Porque eu sempre tive vontade de ter essa airsoft aqui, tá ligado? Mas a intenção da compra desse airsoft é trolar a minha mãe, tá ligado? Eu vou chegar lá em casa, mano, e eu vou falar assim, ô mãe, é... Sei lá, mano, eu acho que tem gente aí de olho em mim e tal, e eu preciso ficar protegido. Então eu comprei uma arma. O que você acha que ela vai falar, mano? Não sei, sua mãe, ela não sei. Ela não acha que ela não gosta disso aí. Não, com certeza não. Ela vai ficar preocupada achando que você fez alguma coisa imprópria. Você acha? Eu acho, mano. Acho que ela vai achar que você deve ter arrumado briga, sei lá. Mano, vamos escolher aqui, ó. Tô fechando aqui, vou comprar essa mesmo, eu acho. Não tem nem o que escolher, né, mano? Tipo assim, aquelas ali, ó. É legal, né, mano? Olha a Uzi, ó. Sabe qual que é a Uzi? É essa. Olha essa Uzi aí, que legal, mano. Exato, hein, velho? Da hora, né? Olha aí, mano. É, pontinha laranja. Ó, que da hora. Então, ele explicou ali pra mim. Sabe por que essa aqui é a pontinha laranja? A pontinha laranja é pra bolinha de plástico. E como aquela ali é bolinha de ferro, não tem a ponta laranja. Mas, bom, o que vocês acham, mano? Vocês acham que minha mãe vai surtar? Já deixa aí nos comentários. Vou finalizar aqui com ele. Ele tá aqui, ó, preparando aqui pra mim. Vou fazer um teste, né? Dar um disparinho. Vamos agora. Agora. Quanto isso, você aí que tá do outro lado, já vai deixando o dedão no like. Vai se inscrevendo aqui no canal. Tamo rumo 13 milhões de inscritos. E eu conto muito com a ajuda de vocês aí, se inscrevendo aqui no canal, pra atingir essa meta. Porque a meta afeta a mina, cê tá ligado? E 13 milhões de inscritos vai ter com um carro novo, mano. Então, se inscreve aí. Desbala, mano. Tipo assim, a bolinha vai aqui dentro, nesse buraquinho? É isso. Cada CO2 dá uns 80 tiros, não é o mesmo? Caramba, dá pra tirar bastante com cada um, então. Mano, vou chegar em casa falando pra minha mãe que eu comprei uma arma de verdade. Cê acha que ela vai acreditar com essa aí? Ah, se você dá dois tiros perto dela, eu já acredito, assim. Sério? O bagulho faz barulho? Faz. Ai, meu Deus do céu. Igual uma cabina de pressão mesmo, né? Um barulho forte. Eu nunca atirei com uma dessa. Hoje eu vou fazer um teste, velho. Por que cê vê essa cara de mal aí, velho? É a arminha, né? É a arminha. Vericulosa agora. Deixa eu dar um, né? Fala que eu quero lançar um, mano. O negócio é o seguinte, mano. Vamos ver se esse aqui é brabo mesmo, Eduardo. Aí, Eduardo, você vai ouvir aqui o barulhozinho aqui. Nossa senhora. É louco. Bom, eu fiz o seguinte, né? Nova aquisição. Obrigado, Deus. Agora, vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa. Vamos pro lá, minha mãe, mano. Agora aguenta. Vamos lá. Eu comprei uma arma de verdade, mano. Eu quero muito ver a reação da minha mãe. Então, mano, partiu lá. Bora pra casa. trolar a minha mãe, mano. Ela vai ficar em choque, galera. Sério, mano. Ela vai ficar muito em choque. Bora lá, moleque. Jackie! E aí? E aí? Tá com licença, ó. Ó, com minha deda. 16? 15 minutos. Fica aqui também. Não. Hã? Caramba. Nossa. Quatro quilos de bunda. Não, Dani. Quatro quilos de bunda. Quê? Quatro quilos de bunda. Ah, Maria, tu vai me usar você aqui lá. Você vai com cinco quilos de bunda. Eu comprei um negócio aqui. Vou colocar para você lá. Maria, depois eu te falo. Então, daqui a pouco eu falo com você, tá? Eu falo. Eu vou chamar. Fala para a Maria dele me chamar. Beijo. Caso vocês pegarem e for mexer nas minhas coisas, eu vou me encontrar, tá? Eu comprei um remoto. Não sei se você viu ali o cerco elétrico, ele tá... Mike, cara. Tá zoada? Não, tô não brincando, você tá já quer dizer? Não, você tá doido? Você vai comprar isso por dentro de casa, não. Mike, pelo... Para! É? Mike, credo, Mike. Tira isso daqui. Ó, eu já falei pra você que eu não gosto. Eu odeio quando você pega esse negócio de arma. Eu não gosto de arma. Eu não gosto. Mike, para! Mãe, você viu ali que a cerca elétrica tá... Não interessa que a cerca elétrica tá ali. Deixa roubada, deixa levar tudo. Mas não põe isso dentro de casa. Eu não gosto. Eu nunca gostei. Desde criança, você sabe que eu nunca... Eu nunca comprei isso pra você nem de brinquedo. Você é louco? Eu já comprei lá o brinquedo com o Mike de arma. Eu odeio quem fez o dentro de casa. Você é quem tem o meu senhor. É, mas aí, se você entrar alguém aqui, eu tenho que meter o tiro. É a segurança isso aí. Mike, para! Você é doido, olha aí. Você é bonito, né, pai? Olha lá. Olha lá. Onde chega? Olha lá, eu odeio ver aquilo ali, ó. Eu tenho um favor desse negócio dentro de casa. Dá um cheiro aí, gente, quer aprender? Mike, olha lá, para de graça. Isso é brincadeira? Não. Não quer ver, você é brincadeira? Não vai ficar isso não, Mike. Aí é. É, você me dá uma casa de presente, depois você compra um negócio desse que eu vou dentro de casa, você tá louco, na cabeça? Eu tenho que proteger nós. Ah, para! Tira isso daqui. Eu nem ponho mais aqui, se eu ficar com isso dentro de casa. Vou fazer o que disso aqui? Não vai devolver onde você encontrou. Vai devolver onde você encontrou. Mike, você sabe que eu nunca gostei disso dentro de casa. Nunca. Até de brinquedo. Eu nunca dei um presente. Eu nunca dei um presente desse. Você vai até lá carmejando. Mike, eu nunca dei um presente desse para você. Nunca comprei uma arma para você brincar em casa. Você sabe disso. Você brincava com um pauzinho de frete, de mato lá. Mas lógico que não tinha mão. Agora, você aqui, ó. Você falou. Eu vim aqui, eu me perdi, eu vou falar, você tem que eu não deu uma mão. Você não se enxerga. Fala, Mike. Olha aqui. Não faz isso não, Mike. Você devia ter perguntado para mim que você ia comprar isso aqui. Não, eu sei que você ia falar, mas eu só estou avisando. Não. Por isso mesmo, na hora que você encontrar, eu vou ficar assustado, entendeu? Vou guardar isso aqui. Não vai me dar um tiro. Mike, guarda, escala. Eu vou guardar. Para precisar, agora você pega, tá? Você pega e... A gente fala agora. Ei, ei. Eu acho que o seu pai viu. Meu pai viu que está na troneta. Ele viu, ele piscou. Ele piscou para mim. Mas minha mãe não viu. Sua mãe não viu. Tá brava, hein, mano? Tô certinho, velho. Meu ser do... Mano, é muito, velho. Muito mesmo. Vai lá. Vai lá, vai lá. Viu o que ela está falando? Vai, peraí, peraí. Poxa. Ô, Mike, você tem que entender que a arma, nossa, é Deus. Não é isso aqui, não. Isso aqui não vai salvar a vida de ninguém, não. Tá? Calhaço. Pé. Vou fazer o que, filho? Pô, vem cá. Você não apoia, pai? Você não acha que é certo? Não sei o que eu digo, Lázaro. Para. Vai ficar com ele, então, vocês dois com a arma. O cara vem para roubar aí. Vai fazer o que? Vai fazer nada? Vai fazer o que? Você vai dar um tipo? Depois você é uma... Você é Deus para sair tirando a vida dos outros? É, depois ele vai jogar pedra. Vou prender uma treta que você tirou. É que vai na forma da minha vida. Tá na treta. Treta, treta, treta. Calçou discórdia. Discórdia. Calçou discórdia. Calçou discórdia. Calçou discórdia. Se você vem fazendo uma cobrinada, a pessoa vai fazer errado. A pessoa vai fazer pior que ele. Sobrou para o Lázaro Sobrou para o Lázaro Olha para vocês Ela é contra Vamos ali no stand de tiro Testar ela Vamos testar ela É brincadeira, é brinquedo isso aqui É de brinquedo Olha lá, aqui vai bolinha Aqui ó Você vai matar ela Ô Márcio, vai isso não É de brinquedo, olha lá, bolinha Aqui vai bolinha O pai viu que eu estava filmando O pai desconfiou Eu vi na hora que você chegou da caixinha E aí só Desde outubro eu falei Ah, tá, tem alguma coisa errada Eu estava com o celular que assim na mão O Lázaro vinha que ele deu uma piscadinha para mim Você viu, né? A minha linha chorando Ô meu Deus, não chora Chora, mãe Ai caramba Vou botar uns pipucos aqui para mim A sua segurança Você viu Jack? Viu? Ficou brava Jack Vê se pode, para quem ficar brava Jack nem reagiu Pelo amor de Deus, devolve isso Só que você buscou Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham Mano Ô Amanda, você ouviu ali Meu Deus, a gente ficou chocada Você achou que era de verdade também? Não, eu vi o Edu entrando com a câmera Aí ele fez assim Aí eu falei Nossa, meu Deus Pernagawa Ela não está gritando que era de mentira? Falei que era a minha Bom, fazendo o seguinte, né mano Vou ensinar esse vídeo por aqui Porque agora eu tenho que acalmar Minha mãe, ela está brava comigo ali Por causa dessa trollagem Ai galera, eu estou bem cabuloso, né mano Passando dos limites Mas é isso, né mano Espero que vocês tenham achado engraçado Não sei se vocês curtiram essa trollagem Eu acho que ela não achou engraçado Mesmo falando que a trollagem dela não riu Ela está brava comigo Hoje eu vou dormir na rua Hoje ela vai bater em mim, mano Certeza que eu vou tomar uma citada hoje dela Bom, deixa aí nos comentários para mim O que vocês acham que a mãe de vocês Falaria se vocês fizessem o mesmo Eu vou estar de olho nos comentários Então comenta aqui embaixo Vou ensinando esse vídeo por aqui Amanhã eu estou de volta Queria agradecer a todo mundo Que está aqui acompanhando Me segue lá no Instagram Que eu ando publicando muita coisa por lá E bom, por hoje é só Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis, valeu Fui Tchau 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 Tchau